Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Profetas te seguiram e ouviram tua voz Andaram mundo afora e pregaram sem temor Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir